Até aí tu vais à festa à noite? Vais com quem? Vou sozinha? Ou... Até vais com? Vais vestida com? Vou assim? Deste jeito? Com este vestido? Sim. Ou não? Porquê? Vais a passear na festa com o vestido amarelo? Então? Ou? Ou é muito... É sempre muita atenção. Como já te aqui disse, o macho é que pergunta à fêmea. De ele é que devem dar o primeiro passo.